Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na quarta etapa da nossa sexta temporada. Chegamos em Baku, no Azerbaijão, para mais uma corrida. A gente que vem de um grande resultado, nosso melhor resultado até o momento, na temporada, na última corrida no GP da China. Recomendo fortemente que você assista. Vamos aqui para Baku, para uma pista onde, historicamente, eu não consigo grandes resultados. E estamos com um carro que também não é um dos melhores. Então a gente vai ter que ter uma grande dose de sorte, com, eu também diria, paciência, para a gente tentar achar os pontos certos de ultrapassagem para extrair o máximo do carro. Enfim, vamos ver se a gente consegue converter em um bom resultado esse fim de semana difícil. Então, sem perder tempo, eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. E aí 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 Vamos lá. 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 a gente não perder o contato com esse pelotão aqui, hein? Huckenberg já vai pra cima do Kivet, a gente consegue uma boa vantagem pro Hamilton, olha só, o Kivet fecha, caraca, o Kivet é brabo, hein? Olha, o Huckenberg vai de novo, hein? Vamos ficar de olho. Olha aí, os dois, olha os dois. Vamos tentar, vamos tentar, posicionar melhor, sair forte, pegando agora o vácuo do Kivet. Vambora, garoto, vambora, garoto, pra tentar ganhar duas posições, lado a lado com o Huckenberg, caraca, que briga, pessoal, que briga, tá difícil, hein? Tá difícil, a gente tem que ficar esperto, porque aqui... O muro é próximo e o pessoal vem babando, hein? Volta de número 3, a gente vem pra completar agora, entrar na volta de número 4. A briga Kivet e Huckenberg continua forte. A gente aqui vem próximo, tentando ver se sobra alguma coisa boa pra gente. Travamos tudo. Hamilton também tá brigando ali com o Grosjean. Vamos continuar esperto aqui, hein? Vambora, a gente segue próximo do Kivet. E o Huckenberg também chegou no outro pelotão, tá todo mundo colado. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Vambora. O problema é que ele vai abrir a asa, e aí é aquela coisa, né? Ele vai pra cima do Huckenberg. Mas vamos ver se agora a gente consegue se aproveitar de um possível duelo dos dois aí, ó. Olha como é que a gente chega. Olha como é que tem bastante gente junta. Vambora, pessoal. Eu decidi antecipar a minha parada em uma volta pra gente tentar fugir desse grande pelotão aqui. Que tá fazendo a gente ficar todo mundo junto, mas sem chance de ultrapassagem. Então vamos ver se a gente parando antes e andando forte, se a gente consegue voltar na frente de toda essa galera ali, ó. Que tá ali, tem McLaren, Renault, Alfa Romeo, enfim. Vamos ver se a gente consegue superar todo mundo. Vambora pra nossa parada. 1.8. Libera. Agora é aquele momento que a gente senta a bota e anda pesado, hein? Vambora que já tem gente no box, hein? Já tem gente na volta de número 6. Acho que foi uma boa parar antes, hein? Vambora. Apesar de que acho que quem parou ali era todo gente que tava na nossa frente, então a gente não vai ter chance de buscar. Pérez, por exemplo. A gente não tava brigando com o Pérez. Vambora. Que agora a galera foi pro box, hein? Kivet tá no box, a galera toda do bonde ali tá. É o momento. É o momento de definição. Será que a gente volta bem posicionado? Vambora que tem gente saindo aqui. Olha só que linda estratégia que a gente volta na 14ª posição. Ganhamos todas essas posições. Passamos o rodo em geral. Já estamos em 14º. O Sancho, que é o 13º, tá de pneu duro, hein? Será que a gente tem força pra chegar nele? Mas de qualquer jeito, que estratégia, meus amigos. Que estratégia. De 18º pra 14º. Vambora. Olha que tem mais gente no box, hein? Olha que tem mais gente no box, hein? Olha aí. Tem McLaren e tem Red Bull, hein? Segura. Segura que a gente ganha umas duas. Olha, o Norris vem pra fazer outra passagem em cima da gente. Ele tá de pneu duro. E a gente tá ganhando nesse momento a posição da outra McLaren, que é o Ricardo. A gente pula pra 11º agora. Norinho veio o que veio, hein? Nessa volta, hein? Ou é o nosso pneu que já tá indo pro espaço? Não, ainda não, né? Tá novo. Vamos ter que ficar defendendo aqui do Norinho, cara. Porque se alguém ali na frente tiver algum problema até o final, a gente entra na zona de pontos. Não acho que a gente tem condição de buscar o Stroll. Mas é ficar agora em compasso de espera. Torcendo pra que alguém ali na frente tenha problema pra gente somar um pontinho. Segurar. O problema vai ser difícil segurar essa McLaren aqui, hein? Ó, agora que vai ser difícil, hein? Vamos dar o lado de fora. Mas vai ser difícil, vai ser difícil. Eles ainda vão abrir o DRS. E nem precisaria. Vai ser difícil segurar o Norris agora, hein? Bandeira verde, hein? Bandeira verde, bandeira maior. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É alguém que tá abandonando. Segura o Norinho, segura o Norinho. Foi na frente ou foi lá atrás? Acho que foi lá atrás, hein? Não influenciou na gente. É o Hamilton. Hamilton fora da prova. Vamos dar o lado de fora de novo pro Norinho. Vai ser difícil. O garoto tá com tudo. Se foi, é na freada. Na freada ele já ganhou em muito da gente. Olha aí o Norinho exagerando na Zebra. Pode ser a nossa chance. Ah, tá difícil. Ah, Norinho. Que isso, cara. Tá vendo como é que esse pessoal tira o pé do nada? Quase que a gente quebra a nossa asa, cara. Acho que eles fazem de propósito. Não é possível. A gente foi adicionado na inteligência do jogo Break Test, cara. Mas vambora. Vamos tentar abrir a asa pra cima do Norinho lá na reta, hein? Recuperar a saída na primeira posição. O problema é que por a gente ter parado duas voltas antes de todo mundo, o nosso pneu já tá em frangalhos. E o Norinho, como tá de duro, teoricamente tem pneu. Sete décimos. A gente vai poder abrir o DRS. Vambora. A gente consegue se defender do Ricardo. E a gente vem pegando o Vaco do Norinho. Olha aí. Vamos recuperar essa posição. Vambora. Vamos por dentro pra não ter erro. Ele espreme a gente. A gente faz a ultrapassagem e recupera a décima primeira posição. Beleza, beleza. Penúltima volta. A situação tá ficando complicada. Ruckerberg fora, hein? Ah, o nosso Ruckerberg tá lá atrás. Meu Deus do céu. Só abandona a gente lá de trás, cara. Quase que a gente vai no muro. Deixa eu... Conservar a RS aqui, porque o Norinho vai vir pra cima da gente. Economizamos o máximo que deu de RS. Agora é seja o que Deus quiser, hein? Essa travadinha vai custar caro. Vambora. A gente consegue abrir uma vantagemzinha do Norinho, hein? Ele vai vir pra cima, mas não tão inteiro, hein? Dá o lado de fora pra ele. Vambora. A gente precisa defender nessa freada. Lado a lado com o Norinho. Ele vem pra fazer a ultrapassagem. Só que na próxima reta a gente que vai ter o DRS, hein? Vambora, vambora, vambora. Saiu mais forte. Abre o DRS. Vamos pra cima. Vamos recuperar essa posição. Sai, Norinho. Sai, Norinho. Sai, Norinho. Última volta. Valeu. Segura. Na freada. É agora. Aí a gente consegue essa posição. Valeu. Agora só falta levar lá na reta. O problema vai ser a reta de chegada. Você já sabe o que vai acontecer, né? Tá vindo aquele filme do Bottas e Stroll aí na cabeça de todo mundo. Por isso, vamos segurar aqui. Vamos economizar o máximo. E lá depois do castelo, eu vou dar o máximo pra poder desgarrar dele, hein? Vambora. É agora. Aqui, ó. Contornou, equilibrou. Puxadinha pra direita. Puxadinha pra esquerda. E agora? Volta rápida. Olha como é que a gente abre. Olha como é que a gente abre. Vambora. A gente precisa abrir vantagem ali na reta. Pro Norinho não ter chance de buscar a gente. Vettel vence. Norinho chega. Se aproxima. Essa curva agora. Tem que contornar bem. A gente consegue contornar. Abre vantagem. Abre meio segundo de vantagem pra cima do Norinho. Vambora. A gente aponta aqui agora. O Norinho tá longe. O Norinho tá longe. A gente vem pra ser décimo primeiro. Olha que o nosso carro tá melhorando. Olha que agora o campeonato começou. Vambora. Pra receber a bandeirada na décima primeira posição. Que corrida, meus amigos. Que corrida. Lavando a alma aqui no Azerbaijão. A vitória ficou com o Vettel, George Russell em segundo, Lucas Weber em terceiro. Com a volta amarrada do ano 38,6. A nossa volta amarrada foi em 40,3. Ou seja, aqui o ritmo já foi outro. Mas conseguimos aí. Olha só quanta gente a gente conseguiu superar, hein? De décimo oitavo pra décimo primeiro. Grande resultado. Grande resultado. Vamos ver a tabela. A gente não soma pontos. Mas... Nos mantemos firmes aqui na décima quarta posição. Estamos empatados com o Romain Grosjean. Campeonato de Construtores. A Toro Rosso acaba superando a gente. Oito a quatro. Mas tem certeza que terão outras pistas onde a gente vai conseguir andar bem melhor. Eu espero que você esteja gostando desse campeonato. Apesar da gente não estar brigando por vitória. A gente está fazendo boas corridas de pelotão intermediário. Brigando ali com o carro. Brigando com os oponentes. Brigando com várias outras variáveis que fazem com que a corrida seja bem legal. Eu confesso que eu me divirto demais brigando por posições assim intensamente. Então, espero que vocês sejam curtindo também. Por favor, deixem o like. Ele é muito importante pra ajudar o crescimento do canal. Você também pode ajudar o crescimento se inscrevendo. Ajudando a gente a bater a marca de 40 mil inscritos. E claro, ativa o sininho das notificações. Clica aí do lado, nesse assinetinho aí. Do lado do botão de se inscrever. Pra que você receba o aviso de todos os vídeos que foram lançados aqui no canal. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.